Música Legal, vamos falar do Coritiba, o Coritiba que jogo hein? Muita emoção ontem à noite no Culto Pereira, o Coritiba saiu atrás, acabou vencendo o jogo. O torcedor, mais de 15 mil pagantes ontem no Culto Pereira, mas ainda deixou a desejar ou não, Marcão? Você acha que é pouco? É muito pouco, não choveu ontem, não estava tão frio. O Coritiba estava estreando contra o Atlético Mineiro, melhor time apontado com o melhor time do Brasil. Hoje o Coritiba tem Alex, tem David, tem grandes atrações, estreia do novo uniforme do Coritiba, 15 mil pessoas para um clube que tem 30 mil sócios, é muito pouco e eu acho que a torcida do Coritiba está devendo. Está devendo comparecer, está devendo estar no estádio e eu acho que está faltando muito disso. Nessa jogada aqui, já voltando aqui no jogo, nessa jogada o Daniel Piva, o Bombom, até que fez um excelente trabalho ontem, ele estava atrás e na hora ele cantou pênalti, até porque pênalti não tem vantagem, né? Exatamente. E aí a falha do Vanderlei. Mais uma. E aí já crucificaram o Vanderlei. Mas é mais uma falha, né, Crispim? Ele fica plantado embaixo da trave, eu acho que ele é rápido, ele é um bom goleiro, só que ele não sai do gol. Mas a bola não deu aquela quicada ali, não matou ele? Mas dentro da área dele, sai gritando e sai socando. É, né? É dele. Porque esse tipo de jogada acontece todo jogo, né? Todo jogo. Então tem que estar atento para esse tipo de coisa, né? Exatamente. O David, primeiro momento que ele entrou dentro da área ele fez o gol. Pois é. Porque joga o jogo inteiro fora da área, mas no primeiro momento ele entrou e guardou o dele, é um jogador decisivo. Muitos jogadores estiveram acima da média e alguns poucos estiveram abaixo. O Robinho foi um que esteve abaixo. O Denis Neves jogou muito bem, hein? Denis Neves jogou bem. Muito bem. O Júlio Urso jogou bem, né? E o Geraldo? Geraldo jogou muito bem. E o Geraldo? Jogou muito. Jogou muito. Eu que sempre chamei ele de grosso, tem que dar a mão para o Matário. Jogou muita bola o Geraldo. É a quarta. Olha, defesa milagrosa. Esse é o outro lado do Vanderlei, né? Pois é, acabou se redimindo, né? E aí a estrela do Marquinhos Santos, né, Cris? É. Botou o Lincoln e o Arthur, o Lincoln cruzou, o Arthur fez o gol. E ele botou o Lincoln e o Arthur no lugar de Alex e David. David que tinha feito um gol e tinha acabado de finalizar quando saiu de campo. Estrela de treinador. Exatamente. Ele teve estrela. O que eu falo? Vamos deixar o Marquinhos trabalhar. Deixa o homem trabalhar. Ele tem qualidade. E aí 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 Obrigado.